Eu vou cantar agora, eu vou Eu vou cantar agora, eu vou Eu vou cantar agora, eu vou cantar agora Deixa, deixa menina, nos esqueça Que chega essa nobinha com a diva de cabeça Deixa, deixa bom com meu papai Depois de agitated, tu hai tapeijão Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Deixa, deixa a alça como ela faz. Tem por dia, por dia, o vaca pedindo mais. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta Senta Senta, senta, senta O Murilo, ele faz isso, o Murilo O papai que vai lá, ela te bum Aí ela vai lá, ela te bum, ela vai lá em cima Como é que pode, né? Tchau